Meus amigos, hoje mano, é o grande dia em que a minha família, velho, vai ver o novo carro do meu pai. E meu pai ainda não, mano, é uma surpresa pra ele. Rapaziada, mano, é o seguinte, meu, eu tô muito ansioso por esse vídeo porque eu vou mostrar o novo carro do meu pai pra minha mãe, tá ligado? E isso, mano, me traz muita felicidade, tá ligado? Porque vai ser uma surpresa pro meu pai assim que ele vê. Porque, velho, na moral, o meu pai ele não tem ideia de nada, minha mãe também não, tá ligado? E eu vou chegar com esse carro lá na casa da minha avó, mano, você imagina, tô indo pra casa da minha avó, minha avó não sabe que eu comprei carro, meus irmãos não sabem que eu comprei carro, minha tia fez uma cirurgia no joelho, nem imagina que eu comprei esse novo carro, tá ligado? Mano, aqui na Zona Norte de Londrina, mano, esse cara tá fazendo uma reforma aqui, ó, aí sim, hein? Aí eu gostei de ver, mano, reforma aqui na Zona Norte, mano, aqui na Zona Norte o bagulho era feio de ver, viu? Agora tão arrumando, tão colocando uma estradinha nova, é, mano, ó, agora dá pra meter o pau na caminhonete. Seguinte, rapaziada, mano, tô indo lá na casa da minha avó, minha mãe vai tá lá, meus irmãos, porque eu falei, mano, que tinha uma surpresa pra eles verem e eu ia mostrar. Então já tá todo mundo lá e, tipo, realmente, mano, eu não sei qual que vai ser a reação da minha avó, eu não sei qual que vai ser a reação da minha família, da minha mãe, da minha tia. Eu sei que, mano, tá todo mundo lá não fazendo nada e meu pai tá trabalhando hoje, tá ligado? Então não sei o que eu vou fazer, se eu vou ligar pra ele mais tarde, pra ele sair do trabalho, pra vir ver o carro. Mano, eu não sei. Eu sei que eu já tô chegando lá. Mano, quem conhece Londrina sabe que eu moro, morava, né, aqui na Zona Norte de Londrina. Mano, eu gosto tanto de vir pra cá. É um povo meio barbeiro que passa na sua frente, mas não dá nada. Bom, gente, aí estamos, tipo, quase chegando, sabe? Ai, mano, eu tô muito ansioso pra entregar esse carro pro meu pai, mano, muito. Só que, tipo assim, eu não queria entregar pro meu pai, tipo, entregar por entregar, tá ligado? Eu quero fazer um suspense, mano, eu quero, tá ligado? Mostrar pra minha família, mano. Eu imaginei todo mundo da minha família saber que eu tô com o carro e, tipo, só meu pai que não sabia, sabe? Mano, vai ser muito engraçado o dia que eu entregar o carro pra ele. E eu tô pensando em entregar o carro pra ele hoje. Só que eu não quero entregar lá em casa. Eu quero entregar, tipo, no Jardim Botânico, lá na Rua do Grau. Então eu tenho que ligar pra ele pra ver se ele consegue sair do trabalho, manja. Mano, já estamos chegando na casa da minha avó. Vamos passar o cabelo da mola sem frear. Nossa, nem senti, velho. Mano, que carro top, mano. Na moral, que caminhonete gruta. Ai, velho. Na moral, eu tô feliz, mano. Feliz. Mano, faz o seguinte, chega lá na casa da minha avó, aí eu vou mostrar a reação da minha família ao ver o novo carro do meu pai, que, velho, é uma Amarok 2017, a coisa mais linda do mundo. Tecnológico pra caramba, velho. Partiu, mano. Eu gosto de Londrina e gosto aqui do interior, aqui da zona norte, porque tem uns cavalheiros dentro de carvalho no meio da rua, meu Deus do céu. É, mano. Aqui em Londrina é diferente aí de São Paulo, rapaziada. Eu já fui muito pra São Paulo. E quem tá assistindo esse vídeo de São Paulo, Rio de Janeiro, cidade maior assim, não tá acostumado com esse tipo de coisa. E quem é de cidade pequena interior, em Londrina é uma cidade grande, mas aqui na zona norte é um pouco mais interior. Aí às vezes você vê uns cavalos, um carroço aí. Ô, boa tarde. Aí, ó, os caras tão de gente boa, filho. Mano, minha avó mora pra cá, já tamo chegando. Mano, assim que eu chegar, eu quero ver a reação de todo mundo, tá ligado? Mano, tamo chegando, tamo chegando, tamo chegando, só não vou mostrar aqui a rua da avó, né, porque senão, não vai... Deixa eu dar certo aqui. Deixa eu virar aqui dentro da garagem, vou parar aqui dentro, vou colocar uma rézinha. Vamos, avançado, abre aí. Eu acho que eles não tão nem entendendo. Mano, meu avô veio abrir o portão, meu avô veio abrir o portão. Ó, ó meu avô, ó meu avô. Meu avô já resmungando. E aí, vô? Ah, meu querido. Bom? Ó o carro que eu aluguei. Eu ou o carro? Não, você é lindo sempre, né? Ah. Agora esse carro é maravilhoso. Gostou? Legal, eu aluguei esse carro aqui, vô. Alugou? Aluguei. Vou deixar lá um dia com a mãe, pro pai, sei lá. Ah, que legal, filho. Legal, né? Parabéns. Olha. Legal. Amarote, amarote, né? É, eu falei pro meu avô que eu... E aí, mãe, ó o carro que eu aluguei. Alugou pra quê? Mentira. Vai pra onde? Onde que é? Vamos ali, vem cá. Bom, gente, eu tô falando que eu aluguei, tá ligado? Eu quero ver realmente a reação deles. E aí, Felipão, gostou do carro? Vai cair, moleque? Gostou do carro, Tita? Não, eu tô pensando em casa. Sério? Não, não. Não, não tá entrando. Mãe, peraí, deixa eu falar. Esse carro aqui é alugado. Gostou? Nós vamos viajar? Mãe, eu comprei pro pai. Mentira. Eu comprei pro pai. Ele vai gostar, hein? Mentira. Eu comprei pro pai. Você tá trolando o pai. Não. A gente. Não. Mentira. Eu comprei pro pai. Esse carro aqui é do pai. Oi, vó. Legal, né? Tira lá, caba, tira lá, caba. Tá bom. E aí, vó? Gostou? Adorei, querido. Olha o tamanho que apareço aqui. Mentira, né? Legal, né? Verdade, vida. Sério, filho. Legal, né? Eu não acredito. É, sério. Doça. Vó. E aí, seu pai, sabe? Mentira, que você não contou pro pai. Não. Do teu pai. É? Eu pensei que era pro vô. Você que era pra mim? Vó, eu comprei esse carro pro pai, acredita? Não acredito. Que lindo. E aí? Nossa, é. Gostou? Amei. E aí, vó? E aí, vô? Amei. E aí, mãe? Eu não acredito, filho do céu. Olha o tamanhozão do carro. Olha o tamanhozão. Tá falando aqui. Esse é lindo. Amarok, que coisa linda, filho. Gostou, vô? Parabéns, que isso. Mentira, é verdade? Aham. Verdade? Sério? Deixa eu ver se não é alugado aqui. Não, vai lá ver, vai lá ver. Vai lá ver. Tá aí, deixa. A chave tem aquele pedaço de carro. Não, é... Não, não. Lembra que eu falei que eles iam achar que era brincadeira, que era trollagem. Porque, mano, eu não contei pra ninguém. Foi tipo assim, do nada. Do jeito que eu vim da... Cadê o pai? O pai não sabe. Não sabe ainda. Não. É? Eu também não sabia. Vamos trocar. É, ninguém sabia. E aí, vô? Legal, né? Ah, aí... Aí é demais, né? Um dia eu vou te dar um carro desse pro senhor, vô. Olha que top esse carro. Olha que coisa mais linda. Só arrumar o motorzinho? Tá dando palma pro motorzinho, vô? Só motorzinho. Ele tá fumando igual o vô. Tá fumando ainda, vô? Fuma muito. Entra aí. Parabéns, filho. É, pega... Meu Deus do céu. Nossa. E aí? Gente, que lindo. Sai, 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 desencosta. Legal, né? Meu Deus do céu. Olha, é muito grande. Seu pai vai ter um troço. Você acha que o pai vai gostar? Vai, hein? Mãe, é uma caminhonete pro pai, mãe. E a interna dele, ó, é um carro 2017. Tipo, lembra do Golf, GDi? Sabe que lembra isso que eu falava? É, lembra o Golf. Aqui, igualzinho. Aqui, ó. Eu também senti aquele carro que você sim, o primeiro, que sempre amei a nave. O Picasso? É. Sempre, sempre eu amei aquele carro lá. E esse aí, e agora, vó? Espaçoso, né? Ó, meus cunhos. Vamos pescar já, vó? Vamos dar uma volta? Quer dar uma volta? Nossa, meu Deus do céu. Quer dirigir? Quer dirigir? Quer dirigir, vó? Duvido. Não me dirijo nem minha vida. Mano, esse aqui, rapaz, pera que eu tô meio manca, entro de muleta. Gente, ó, é sério. Esse carro aqui, eu sei que eu peguei meio cedo surpresa sem falar nada, vocês nem estavam esperando, mas esse carro aqui é o carro do pai. O que você acha que o pai vai falar? Nossa, ele vai ficar... Não, o que você acha, vó? De verdade. O teu pai vai ficar manuquinho. Sério? Imagina ele, tadinho. Tá pé, né? Tá. Entre as pontas a pé. Tá, não. Ô, mãe, cadê seu carro? Tá com o pai. Tá com o pai. Eu vou pegar o Uber pra levar a Letícia no dentista. Então. Rapaziada, eu peguei o Golf GTI, que era... Tipo, eu deixava o Golf GTI com meu pai. Aí, a minha mãe comprou um carro pra ela. Aí, agora que eu peguei o Golf GTI e troquei na Land Rover... Eu troquei na Land Rover, meu pai ficou sem carro, não foi, mãe? Você tem que saber descer. É, agora você ficou sem carro, porque meu pai pegou carro da minha mãe. A gente ficou sem carro. Eu não consigo mais sair com a sua mãe. Nossa. Olha. Eu vou até achar pra me acostumar. Vem aí, vó. O que você achou do carro? É a bengala. É a minha muletinha. Uma só? É que eu só tô andando com uma agora. Peraí, tira o bolo. Senão eu vou sentar em cima da... Nossa, eu não acredito. E aí, Letícia, vem cá. Nem é esperado. Tita, vamos. E aí, Tita? Não, eu nem acredito. Imagina o pai quando vê o carro. Nossa. O pai vai ter um troço. É, mas ó, tipo assim, o carro é do pai, ele que vai dirigir, mas o carro é da família. É. E aí? Gostou? Vocês vão andar de caminhonete agora. Gostou, Felipe? Gostei. Na moral? Na moral. Bate aí, então. Imaginando o pai chegando. Ô, Lucas, esse carro é nosso, velho. Pô. É. Eu acho que ele vai tirar. Ó, a avó cabe aqui, tá? Vai ter que sair com a avó agora. E dá pra pôr coisa lá, não vem? Joga a avó lá atrás agora, avô. Vou aconchonar aqui, ó. Na avó. Também exagera mesmo. Gostou mesmo, gente? Gostou mesmo, filho do céu. Legal, né? Oi, tcharam. Eu tô sempre surpreendendo, gente. Legal, né, mãe? Nossa, o pai vai ficar felizão. Ô, filho. Chora não, mulher. Eu tô feliz, sabe por quê? Porque eu vou pegar a minha cara de volta. Tô brincando, tô brincando. O meu carrinho. Eu tenho tanto gosto daquele carrinho, tadinho. Tadinho. Ai, coisade. É, eu tô, tô. Maravilhosa. Seu pai vai ter um gosto. Meu, esse molequinho que eu... Ó, prepara teu pai primeiro, hein? Vou falar que eu contei os dedinhos, que eu olhei a orelhinha aqui. E aí, vó? Esse homem que tá cuidando da família. É verdade. Legal, né? Muito bom. É muito bom ver... É muito bom ver o vô dando um sorriso, a mãe chorando, a avó também. Ah, tá. Tipo... Vocês que criaram eu, né, avó? Uhum. Eu, vô, minha mãe... A Jéssica te criou também. Criou a tia? Tá por causa dela. Graças a Deus, chega. Ah, eu falei na tia. A tia... Eu pensei que a tia tava aqui. Não, mas ela foi pra casa. Ah, tá. Não, é fogo, né, Nina? Assim... É muita felicidade. Porque quando... Sabe por que ele engravidou? Foi... É, eu... É, eu... É porque, rapaz, ela pode ver. Minha mãe é bem novinha. Minha mãe tem... Ela tem pouca idade e ela até veio com 15 anos, né, mãe? 15 anos, sim. E aí minha avó quis matar minha mãe. Tipo, a nossa história, tipo, de quando eu nasci foi bem complicada. Até porque a mãe era bem novinha e o pai um pouco mais velho. Aí o meu pai pegou minha mãe, minha mãe deu o meu pai, daí virou... Aí a avó ficou brava com o meu pai, porque meu pai pegou minha mãe, minha mãe com 15 anos não tinha onde fazer. Minha mãe fugiu de casa comigo, aí depois voltou e eu tava... É, deu um rolo. Sujou, não. Ela foi embora morar na casa da sua avó. Ela foi embora. Ela foi, assim, que eu não gostei, claro, mas tudo bem. Mas depois de muitos, muitos anos... Então, tipo, quando acontece uma conquista dessa, tipo, de tudo que a gente já passou, já viveu, a gente lembra do passado e vê o tanto que a gente já passou, né? E vocês já conseguiram nesse tempo todo, filho. A Tita. Olha, a gente fica... Mas a mãe... Você sobressaiu de tudo aquilo que já passou. Você lembra? Então hoje eu tenho um orgulho. Ah, valeu, vô. Eu tenho um orgulho de você, filho. Ah, muito orgulho. Vocês são uma família que eu tenho orgulho de ter começado. Eu te amo muito. Você é um vô. Eu comecei com a mamãe, né? É, eu comecei com a mamãe, aí a mamãe pôs o Léo, pôs o filho. Quando você era moleque, eu falei... Eu lembro de cada um de você, da gravidez, de cada um de você, quem que imaginava que você ia ser. Eu esqueço. O Léo. O Léo da roda. É, nem eu sabia. Quem ia adivinhar, filho. Legal, né? Muito. Esse que não nascia. Obrigado por tudo. Obrigado por você. Esse moleque não vai nascer. Desculpa, professor. Não, o que é isso, pô? É legal, tipo... Imagina, imagina o Tio Alec vai e vem te dar uma caminhonetona. Ah, pensou? Filho. Obrigado, né? Parabéns por tudo que você conseguiu na vida. E foi... Você conseguiu as coisas por você. Você não pisou em ninguém, você não fez falcatrua, você não fez nada. Você está trabalhando, vô. Você trabalhou. Eu trabalho até hoje. Obrigado, vô. E continua trabalhando. Ah, vô, vem cá. Te amo, meu filho. Te amo, te amo. A baseada é o meu vô ter uma história muito bonita que... Tipo assim, quando eu era criança, ele levava eu pra pescar. Ah, não lembra, vô? É. Aí, tipo assim, eu não tinha dinheiro... Hoje ele me leva, pô. É, hoje eu levo meu vô pra pescar, mas eu não tinha dinheiro pra pagar os peixes. Aí, às vezes, eles caram, aí se ferravam, devolviam tudo o peixe. A gente jogava, a gente pegava e descartava e jogava dentro d'água de novo. Fazia conta que tinha descapado. Lembra, vô? Agora, você traz os peixes e cai o frio do seu fã, faz aquele gato. É, aquele lá é difícil de fazer? É, que gato, né? Você é um gato, mas não traga o peixe. O peixe é difícil de fazer. Ali, ó, o gato come. Ai, gente, que legal, né? Agora, ó, não sabe o que nem passou, não sabe nem o que tá acontecendo, não sabe o que tá acontecendo. Eles eram pequenos, você pegou a vida difícil, assim. É, eu tinha que trabalhar na enxada, tá, rapaziada? Tinha que... Já cortei essa grama aqui quantas vezes, ó. Essa graminha aqui, ó. Eu era pequena aqui, ó. Cortava essa grama aqui. É, você tá realizado, rapaziada? Não, ajudava o bolo a recolher. É. Não, ajudava. Ajudava. Não tinha nem essa estrutura aqui, rapaziada. A casa da minha avó, tipo, era de outro jeito. Né, lembra? É, aos pouquinhos a gente vai mudando, né? Legal, né? E aí, Tita, gostou mesmo? A gente tá gostando. Uma fase bacana, graças a Deus. É. Pegou a fase boa. Ela já pegou a fase já mais tranquila, sossegar, mais light, né? Ela já pegou a fase com o pão com mortandela. É, o pão com mortandela. O Léo não, o Léo não. O Léo pegou a fazinha braba. É. Era de vez em quando que tinha pão com mortandela. E assim, quando a gente saía, a gente chegava pra mim assim, falava assim, vou dar uma coca. Não tento. É. Era complicado. Mas a gente dá uma coca pra mim. Pra mim também. Quando eu saía, quando... É, mas você já tava bom, imagina pra mim quando eu era pequeno. Aí eu saía com o vô, aí eu falava pra vô, não sabia. A vô não sabia que eu saía com o vô. Daí o vô ia comprar as coisas lá no mercado, eu falava pra vô comprar uma coca pra mim. Aí comprava. Lembra? Aí depois o vô nem pagava. Depois ia, vô, que pagava? Vai valer tudo a pena. Legal, né? Sempre valendo tudo a pena pra você. Legal, né? Eu quero ter mais saúde pra poder sempre compartilhar isso aqui com vocês. É, eu também. Se eu soubesse a felicidade que a gente tem, eu tenho um orgulho quando as, né, a molecada lá, vamos dizer, os netinhos, entra no Instagram. Vô, se eu tenho orgulho do Léo. Meu, o maior orgulho que eu tenho. É, vô. Como você se sente sendo vô do Léo? Meu, sendo orgulho. Obrigado. De quem passou o que ele passou, eu sei o que ele passou. Ninguém mais. Porque a família sabe o que você passou. A gente sabe. E ver você hoje desse jeito... Filho, é uma maravilha. Eu fico tão feliz. É, mas ele só falta me levar no Outback. Ah, tá vendo já, tá vendo já. Vamos dar de carro, vamos dar de carro, vem, vem, vamos dar de carro. Ó, Tia, pega, minha avó é espertinha, minha avó é. Mas sério, gente, a caminhonete, mano, é muito gigante, mano. É enorme pra minha família, tipo... Mano, eu não esperava comprar uma caminhonete dessa. Mãe, eu enfiei uma parcela. Eu queria saber, Léo. Eu ia comprar uma caminhonete mais simplinha. Mas aí eu quis comprar essa aqui pro pai porque eu ia ficar pro resto da vida, sabe? Eu falei, caminhonete dupla quando a gente... Ai! Tá quente, é? Tá quente? Tem que ser caminhonete dupla. Não, o avô, tipo, essa caminhonete é 2017, imagina? Você vai deixar? Você vai dar uma volta com o avô? Vamos, vamos, vamos dar uma volta agora. Vamos lá, agora, vamos lá. Vai, entra no carro aí. Ele é todo mundo aí. Eu falei que você quer subir na caçamba e ir lá atrás? Ah, eu quero. Então vai. Vai, pode ir. Pode puxar, pode puxar. Pode puxar, pode puxar. Puxa, fi, é caminhonete, o bagulho, é bruto. Nossa, que grande. Ah, mas vamos que estou... Entra aí, entra aí. Você é pulando? Vai, fi. Vai, entra aí, senta aí, senta aí. Não, fica sentado no chão aí, fi. É, tá aguentado. Quer ir aí também, Felipe? Sobe aí, sobe aí. Aí. Então vai, né? Olha que craque. Senta aí. Ó, tá fechada aí. Senta no chão aí, vai que você caia aí. Não, tá quente. Passa cinco aí, velho. Passa um cinto aí atrás. Vamos, vó. A vó vai dar uma bota no quarteirão, ela tranca a casa inteira. Ela tranca a casa inteira. Eita, vó. É só uma bota no quarteirão. Já fecha a casa toda. Vamos? Não, deixa eu... Entra aí. Ah, deixa a vó, deixa a vó, então. Deixa a vó. A vó traz água, a vó traz coberta, a vó pensa em tudo, ó. Ei, vó é vó, né? Ah, tadinha, as pessoas vão ficar com sede. Ah, tá vendo, né? Vai, vó. Ó as crianças lá atrás. Olá, vó. Ih, eu trouxe até cobertor pra não queimar a bunda. Eu vou na frente. Vai, vó, vó. Sobe aí, vamos ver se consegue. Ah, prendi, eu põe pecinha aqui, outra aqui, aqui. Aí fui, hein? Ah, cabeça. Ah, isso já foi me aprontando. O vó vai fechar o botão. Tá. Olha, tá vendo? Vamos nessa. Ó a câmera de regras. O HD. O HD. Ó, aquele é o H, meu marido, hein? Então, vó, cuidado, hein? O cara vai atropelar. Vai pegar ele. Vamos tirar aqui o carro. Bom, gente, já saí lá da casa da vó. E aí, vó? Oi. Ai, que delícia, hein? Legal? E aí, vó? Agora vai devagar. Filhos, parabéns. A Letícia caiu. A Letícia. Caiu? Caiu. Esqueceu dela. Vamos dar uma chacalhada nela? Vamos ver. Pera aí, ó. E aí, Felipe? A Letícia caiu aqui atrás. Hã? A Letícia caiu aqui atrás. Caiu? Caiu. Rapaziada, olha o legal de uma caminhonete, gente. Vamos entrar aqui, ó. Leão, você é doido? É na grama. Pode vir carro aqui? É, mas... Ó, ó. Legal, né? A minha net pode, né? Vinha aqui na hora. Ai, ele tá caindo aqui. Foi uma bola lá pra gente jogar bola com o carro. Aí, Leão. Legal, né? É, legal. Aqui era o chico. Leão, presta atenção, meu. Olha lá, teus irmãos. Ô, mãe, vai lá fora, vai lá fora. Olha a câmera, ó. Ai, ele tá aparecendo boliche. Vai lá. Meu, que louco, gente. Fica de bola, Nina. Ó, o disco. Ó, o Léo tá rodando aqui. A gente tá caindo. Vocês tão caindo? Me tira daqui. Vamos ver. Meu, que da hora. Esse Léo é louco. Gente do céu. Olha. Legal. Meu Deus. Sério? Linda, filho. Segura, fiel. Fiel. Ai, como eles tão? Eles tão vivos? Ai, meu Deus. Nossa. O Alex vai ficar muito feliz. Meu Deus. O Léo é louco. Ei, olha eu. Ai, você tá me sujando inteira de grama. Olha eu aqui. Ah, se ferrar. Comeu grama, filho? Come. Nossa, eu vou entregar o carro. Pai, tô cheio de grama. Olha aqui. Olha só. Cheio de grama. Ah, mais cedo, gente. Peraí. Vocês tão vivos? Mais ou menos. Vocês comeram grama? Vocês devem mais ou menos. Tá legal, não é? É. É mesmo? É, gostaram? Nossa. Seu pai vai ficar... Gente do céu. Eu nem sabia que dava pra fazer isso. Desliguei um controle extra... Eu não sabia. Ah, primeira vez que eu tô andando com o carro, eu nem sabia. Essa grama ficou aqui. Ficou bastante? Valeu. Olha aqui, ó. Nossa, mano. Fui marca no chão, rapaziada. Legal, né? Nossa. E aí, velhão? Você vai entregar o carro inteiro pro pai? Ah, tomara. Não, mas foi engraçado. Gostou? Não gostei, velho. Valeu. Nossa. Aproveita comigo, porque o pai, ó. Nunca vai fazer isso aí. Legal, né, vô? Maravilhoso. Perfeito. Nossa, eu também achei. Rapaziada. Você veio no lugar certo, né? É, aqui, ó. Você veio no lugar certo, aqui, ó. Mano, aqui eu já soltei pipa aqui. Eu morava na rua, debaixo daquela rua ali. É, tá gostoso aqui, né? Muito bom, ó. Mano, olha isso aqui, rapaziada. Que da hora, mano. É o fundo da minha casa. Eu jogava bola nesse campo aqui, ó. Aqui quem conhece a Zona Norte de Londrina é o campo do Panela. Ali é a quadra do Sônia Parreira. Já estudei naquela escola ali. Foi a do infância. É, aqui é a minha infância. Que eu, mano... Ô, migrama. Ô, migrama. Ah, mano, aqui sempre foi a minha infância, tá ligado? Eu nasci aqui e... Não, eu nasci em São Paulo, mas eu vivi aqui. É? Da hora, né, Felipão? Da hora. Um dia eu vou mostrar como que eu morava, aonde que eu morava. Aham. Vai ser legal. Você ia, né? Mas você não estudava. É. Aham. Da hora, todo mundo chegava e falava, nossa, é o Léo. O Léo chegou, as menininhas estão todas sadinhas. Vai fazer um sucesso. Vai fazer um sucesso. E era mesmo. Quando era da escola que me chamaria. Quando eu chegava lá na escola que tinha reunião que eu ia, eu falava, sua avó do Léo? Ixi, o Léo? Ah, eu vou do Léo, né? Olha, o Léo é tão legal, eu gosto dele. Ah, eu também gosto do Léo. Gente, mano, é isso, tá ligado? Mandei uma volta de caminhonete com a minha família. Essa aqui é a nova caminhonete do meu pai. Ô, mãe, sabe o que eu tava pensando? Ó, colocar todo mundo aí no carro, a avó, o avô, as crianças, todo mundo lá. Ir lá na rua do Grau agora, ligar pro pai agora e falar pro pai ir lá. Aí na hora que ele chegar lá, ele vai ver que o carro é dele, sabe? Tipo assim, do nada, ó. Vai chamar uma ambulância. Vai dar todo mundo. Tipo, se a gente for agora, eu, você, o Felipe, a Letícia, a avó, o avô, você, e deixa a caminhonete lá no meio da rua e chama... Ele tá com o seu carro, não tá? Ele tá. Aí ele chega... Ele vai perguntar de que jeito que a gente chegou lá. Não, não, com o carro, mas assim que ele chegar, ele já vai ver o carro. Entendeu? Ele vai gostar. Ele vai gostar, não vai? Você entendeu, avô? Eu acho, eu acho, eu acho que eu vou perder um jeito. Capaz de ter um infarto. Eu também acho. Ó o ovo da galinha. Ele vai achar que você quer comprar o ovo. Ah, é mesmo? Não pode comentar o carro do ovo. Às vezes o carro do ovo, pensa que você fala ovo pra ele, ele vai pensar que você quer comprar ovo. Gente, vamos lá então? Vamos na rua do Grau? Vamos. Liga, liga, liga pra eles lá. Não, isso. Vai lá dentro, né, gente? Vai todo dentro do carro. Pô, rapaziada, eu já vou ligar pro meu pai agora. A gente vai lá partir pra rua do Grau. Mano, eu vou deixar esse vídeo por aqui, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe muito o seu like. Se você quer ver o vídeo, mano, eu entregando esse belo carro, mano, pro meu pai. Mano, espero o próximo vídeo, porque, velho, é a segura e verdadeira do meu pai. Demorou? Então é isso, vou deixar esse vídeo por aqui. Vocês gostaram do carro? Gostou mesmo? Gostou, vó? Gostou? Gostou, Tito? Então tá bom. Mano, valeu, falou, fui. Gostou, tito? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho